Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 97, verso 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és, sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Através dessas palavras, o salmista exalta a grandeza de Deus sobre toda a terra. Você alguma vez já parou para refletir sobre a grandeza de Deus? Esse é um exercício que deveríamos sempre fazer, porque ao compreendermos, mesmo de maneira limitada, o quanto Deus é maior do que tudo, a nossa confiança e a nossa segurança nele se tornará cada vez maior. A Bíblia tem algumas declarações incríveis a respeito da grandeza de Deus. Eu quero mencionar apenas três. Isaías 40, verso 12 diz, Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Jeremias, capítulo 23, verso 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. E Hebreus 4, verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quando eu leio essas e outras lindas declarações da Bíblia, não me resta nenhuma dúvida de que a única coisa que se compara com a grandeza de Deus é o seu próprio amor para conosco. É exatamente isso que Davi diz no Salmo 103, verso 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. É maravilhoso saber que o amor e a misericórdia que Deus expensa aos seus filhos é imensurável. Veja o que Ellen White escreve no livro Obreiros Evangelicos, página 263. Jesus não nos chama para segui-lo para depois nos abandonar. Se consagrarmos a vida ao seu serviço, nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado providências. Seja qual for nossa situação, temos um guia para dirigir o caminho? Sejam quais forem as perplexidades, temos um guia infalível? Temos um conselheiro? Qualquer que seja a dor, a privação ou a solidão, temos um amigo que sente conosco. É maravilhoso saber que em meio à grandeza do universo criado e mantido por Deus, Ele se preocupa com a nossa dor, com a nossa privação ou com a nossa solidão, que Ele é um amigo que sente conosco. Em Isaías 57,15 nós lemos, Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso não é confortador? O Deus altíssimo? O Deus que é sobre toda a terra e que é elevado acima de todos os deuses, habitando com os abatidos de espírito e contritos de coração? Então entenda uma coisa, esse Deus que é maior do que tudo, se preocupa com você? Se preocupa com a sua dor? Se preocupa com as suas necessidades? Com as suas preocupações? Com o seu sofrimento? Você jamais será deixado ou abandonado por Ele. Então se você acredita nisso, fecha os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque a despeito do Senhor ser maior do que tudo, o Senhor se preocupa conosco. O Senhor se preocupa com as nossas menores preocupações. O Senhor se preocupa com as nossas lutas e com os nossos desafios. Obrigado Pai, porque mesmo sendo maior do que tudo, o Senhor olha para nós como Teus filhos. O Senhor cuida de nós. O Senhor se interessa por nós. e o Senhor está atento a todas as nossas necessidades. Eu não sei, Pai, quais são as necessidades desses Teus queridos filhos que, nesse momento, estão orando comigo. Eu não sei quais são as lutas que eles estão enfrentando, mas, Senhor, tome-os pelas Tuas mãos e os abençoe. que, nesse dia, Senhor, eles sejam vitoriosos, que, nesse dia, eles tenham um dia de bênçãos e que, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, eles sejam sustentados pelas mãos criadoras e mantenedoras do nosso grande Deus. Então, Senhor, é isso que nós humildemente Te pedimos e, desde já, Te agradecemos e o fazemos orando em nome de Jesus. Amém. Que coisa extraordinária é poder entender isso, que um Deus criador e mantenedor de todas as coisas é um Deus que está olhando particularmente para você. Então, se apegue nesse Deus hoje e tenha um dia feliz e um dia abençoado e um dia de vitórias. Compartilhe essas bênçãos, compartilhe as suas necessidades, as suas alegrias e vamos, com a graça de Deus, nos encontrar em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço para você. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Compartilhe Esperança. Capitão Esperança. Amém. Então, se devemos... Acosta por baixointe e espere as suas redes sociais.